Olá pessoal, bem vindos ao canal Eusley do Sítio Pessoal, o que nós vamos ver hoje? Hoje eu coloquei a câmera pessoal, numa árvore aqui na frente de casa Num galhinho, num galhinho que aponta lá pro mato Pra lagoa, e vamos ver que pássaros vai sentar aí Nesse momento voa a fêmea, dunce em aço da laranja Um canário bem amarelo agora Nesse lugar aí vem muito passarinho pessoal Esse barulho aqui ó, três canários, dois amarelo e uma fêmea no meio Eu tô vendo junto com vocês pessoal, eu nem vi direito esse vídeo Vamos vendo agora durante a edição Olha aí, tico, tico, canário Esse barulho que vocês ouvem pessoal, no fundo, é da serraria Hoje é dia de semana, e a serraria tá trabalhando a pleno vapor Aí vocês ouviram o barulho de picador, de serra Mas os passarinhos, não liga não Veja aqui, chupim bonito, esse é o macho Posturado Não é o... Olha aí pessoal, vocês sabem que trinca-ferro é esse né pessoal Vocês já sabem, vocês já conhecem, eu falo sempre pra vocês Esse trinca-ferro do bico amarelo aí Já tentado Canário amarelo Como eu ia dizendo, o pássaro preto vem aqui pessoal Mas esse ali não é o pássaro preto E o pássaro preto também não desce no tratador não Isso aí, serra da laranja Cabeça tá meio azulzinha, parece um macho jovem Agora, trinca-ferro De novo aquele trinca-ferro Bico larejado O trinca-ferro argentino, tá chamandinho, escutaram? Olha aí mais de perto Mais no detalhe Muito bonito esse bicho Briguento Bem bravo Sem aço frade E sem aço da laranja Sem aço da laranja, eu coloco ele pra correr Sem aço tem muito aí pessoal Sem aço, né? Olha outro aí Esse é o mais comum O sanhaço azul Porém, não menos bonito Muito bonito Só que de todos O que eu acho o canto mais bonito É do sanhaço frade O canto parece do azulão pessoal Muito bonito Essa aí é a fêmea do tié preto Quando é macho também é pardo assim Mas nesse caso é a fêmea Canário Vocês vão ver no fundo aí a mudança de tempo O tempo vai ter quatro estações nesse tempo aí pessoal Você é louco? Chuva, sol, frio, calor Essa imagem é bonita Veja que tico-tico bonito E atrás Um canário amarelo Um abração aí Pros inscritos que não falham Aqueles primeiros A comentar Sei que todo mundo comenta É muito legal Dão like Mas tem o Cassiano O Beto E outros aí Que eu não lembro o nome de todo mundo Que sempre estão vendo o vídeo E comentando E dando like Bem rapidinho Um abração pra vocês aí Que seguem o canal É por vocês que eu faço esses vídeos aí pessoal Olha que canário diferente pessoal Eu queria ter gravado ele Mais tempo É um canário escuro Até vendo ele assim Meu Ele é muito diferente Sabiado o campo Afiando o bico Quando ela está aí Ninguém chega A bicha é briguando Tico-tico da taquara Ah Zilei Por que que vem tanto passarinho Nesse puleiro Ah pessoal Você já sabe Eu alimento os passarinhos Na frente da casa aí Sem aço frade Olha o canário diferente Que eu falei pra vocês Viram ali pessoal Um canário normal Aquilo lá Sem aço Sem aço de novo Essa aço Essa aí Canário Começou a chover pessoal E o canarinho cantando pra chuva Falar em canário Quase pôs um Esse aí é o trinca-ferro É aquele um ainda O cantador O trinca-ferro verdadeiro Ainda não apareceu aí né pessoal No puleiro Mas já ele aparece O sol abriu novamente Acabou-se a chuva Ficou uma mancha na câmera ali Vai logo limpa Tico-tico Botou o canário pra correr Deixa aquele joinha pessoal Um like Isso sempre ajuda o canal Meu Teve um vídeo aí Que vocês detonaram Ficou muito legal Deram muito like Precisamos dar uma crescidinha A coisa não tá fácil O interior aqui Pra conseguir um dinheirinho Não é fácil O joinha de vocês Ajuda um pouco Ajuda muito na verdade Bem te vi Eita Porquinho Vamos pra frente Ó que céu bonito pessoal Agora pouquinho tava chovendo Ficou azulzinho Por falar em azul Sem aço frade Tem gente que chama de cabeça de velho Não sei porque Nunca vi velho com a cabeça desse jeito Canário amarelo Batendo um vento agora As vacas de velho Ó tico 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 E o tempo tá ficando carrancudo novamente pessoal Escurecendo de novo Ó Trinca-ferro Ah não sei se é o macho ou a fêmea Vamos ver Essa é a fêmea Esse é o macho O macho é o bico larejado E daqui a pouquinho Vocês vão ver o Trinca-ferro O verdadeiro Não é esse Cantando na frente da câmera Já já Esse aí Vê o reflexo dele Na lente da câmera Olha o verdadeiro É rebicho Velho E aqui um sanhaço Que você já sabe né E o canário cantando Os passarei tão cantando bem agora pessoal Argentino voltou Verdadeiro agora Será que agora vai cantar bichinho? Vamos ver Vamos ver Tá bem tranquilo Acho que é agora Ele canta bastante Aqui na frente da casa pessoal Bastante mesmo Olha Ele fica bem tranquilo assim Ele canta Tá querendo cantar Um cantinho pelo menos Vai lá Ei bicho Velho Eu já gosto pessoal Do canto dele Ele tá tímido aí Porque eu limpei o puleiro Tá estranho pra ele Mas ele canta bastante Com o tempo Ele vai cantar mais Aí na frente da câmera Muito bonito Claro que todo Muito tinta ferro canta Em comum Mas assim Na frente da câmera Na natureza pessoal Não é muito normal não Olha aí O canarinho O canarinho Tempo carrancudo Fechando novamente Abre o tempo Fecha o tempo Barulheiro agora Tico 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 da taquara Eu acho que era o trem Passando pessoal Aquele barulho lá De vez em quando Ele passa aqui Pelo sítio Canário Sem aço Sem aço Azulzinho A chuva judia deles Deixa eles com frio Daqui a pouco Vocês vão ver Olha Vamos falar em chuva O céu tá azul novamente E é uma sequência Tá pessoal Não é Que eu quebrei o vídeo Não É uma sequência de vídeo Tá em ordem Lá atrás Um azinho de telha Não tinha aparecido Ainda hoje Na frente Tico tico Olha o azinho de telha Esse canta bastante Mas não quis cantar Na frente da câmera Sem aço O céu azulzinho Bonito como tem que ser Claro que precisamos Da chuva também Sem aço chamando Brigando na verdade O animais Tico tico Esse aí tem bastante Aqui pessoal E canta muito Eles já estão tudo com ninho Esses tico tico aí Mas pensa num bicho Que esconde bem o ninho Pessoal Mas eu vou gravar Para vocês novamente Esse ano No passado eu gravei Esse ano eu gravo novamente Bem te vi Eu acho bonito Vem te vi Pensa num passarinho Inteligente pessoal Para pegar peixe Essas lambarias Essas coisas Vive pegando lambarias Ali no tanque Sem aço encorujado já Um outro cinzento Tem hora que eu acho Que é duas espécies Sem aço aí Tem uns que é bem azulzinho Outros que é cinzentado Não entendo muito Dessa espécie não Será que é o mesmo pessoal Macho e fêmea Mais jovem Mais adulto Ó Esse aí não é chupim Esse aí é o tia preto Mergulhou para comer Chupim É sem aço Ó Esse eu acho que é um Sem aço da laranja Juvenil Ele tem a cabeça Tá ficando azul e amarelo Ali tá vendo Não tá uma cor intensa Olha que bonito Dois tico-tico Lá no fundo Eu acho que tem um Com café Pessoal Não, não é Não é Tico-tico da saco Era antes Tico-tico Que pena que ele não Cantou na frente Da câmera Pessoal Ó Ó Azinho de teira Quis cantar Pessoal Não tinha visto Ele cantando Ali na frente Não Aí tem outro E a serra Na serraria Moendo Pessoal O pessoal Trabalha Pra caramba Ali O passarinho Continua Indo e vindo Tico-tico da saco Essa aí é a fêmea Do sem aça Laranja Mas eu chamo de Trinca-ferra Argentino Pessoal Acostumei Assim que eu chamo Mas sei que vocês Conhecem por outro nome Ah, ele canta muito Não, pessoal Ele não canta Ele não sabe cantar Porém Eu sempre falo pra vocês Tem um pessoal Que fala Que se ele cruzar Com o verdadeiro Que eles andam juntos Pessoal Eles andam juntos Brigam E tal Se ele chegar A cruzar Com o verdadeiro Diz que dá Um trinca-ferra De muita fibra Agora Não posso garantir É só o que eu ouvi dizer O frade Esse sem aça aí, pessoal Tem um canto Pare Se lembra Um azulão Assim Lembra um azulão Canarinho Uma hora Queria gravar Aquele canário Cor diferente Pra vocês, pessoal Ele é meio Escurão Um sim Diferente Falar em escuro Chupinha Apareceu aí Canarinho Da telha Olha o contraste De cor aí Amarelo E azul Guache Não apareceu Esse aí É o tico-tico Da taquara Que vocês conhecem Bastante Canta bastante Esse bichinho Também Bravo Territorialista É de bando Mas se eles escutavam Tomacho cantando Fica louco Chupim Bem azulzinho Chupim Não Sem aço Um e outro Bastante Ah, tem muito peixe Nesse tanque aí Vocês estão vendo Ali no fundo Olha, pessoal Tem bastante peixe Mas por ter um capim Em volta E ser um tanque Muito grande Não é fácil Pegar não Tentilápia Carpa Bagri Jundiá Lambari Cará Traíra Tem de tudo Tem de tudo Olha Sem aço Ficando adulto Jovem ainda Deve ser da última Postura Tico-tico É bastante É um vídeo longo Pessoal Mas muito legal Bastante imagem Mesmo Eu acho muito bonitinho Esse tico-tico Do ataquara Vocês sabem Aquelas Frutinha vermelha Não achei A semente Sementeira vermelha Que eu coloquei Vídeo dos pintacilga Aí pra vocês A quinoa Então Ela está crescendo Aí Um tico Um sasso Da laranja adulto Aí ó Como ele fica A cor intensa Então A quinoa Já está bem grande Logo ela põe A frutinha Semente E eu gravo Os tico-tico Pra vocês Tico-tico Não Pintacilga Bastante Bem de pertinho Gravo Cabeça no tico-tico Cê é louco Ó o canário Tem bastante Pintacilga Agora aí Ó o trinca-ferro Verdadeiro Mas ele não Vem no tratador Pessoal Pintacilga Não vem Tem coleiro Também Estou a fim De gravar um coleiro Cantando Pra vocês Já apareceram Pra tirar filhote Mas não Vem no tratador Alguém perguntou Ó ele vem no tratador O coleiro Não pessoal Não vem Coleiro Azulão É Eu sei que vai Alguns tratadores Em outros lugares Mas aqui Na minha região Eles não vêm Eles não são Acostumados com O meu tratador Porque eles não São daqui Eles vêm pra cá Só na época Pra tirar filhote Só agora no verão Ou no verão Na Na entrada do verão Aí acabou E ficou O ano todo fora Só vem aqui Pra tirar filhote E tire algum Filhote Pessoal Esse aí Também não Ficou o ano todo Aqui não Esse sem aço Aí Ele some No inverno Você é louco Alguém gritou No fundo do vídeo Lá Não sei quem foi Deve ser meu irmão Que está visitando Aqui em casa Canários Ó de tudo Um pouco Ficou agitado O negócio Ó Vareto Buleiro cheio Sem espaço Oh Achou um lugarzinho O bicudo Bico grosso Ó o tico-tico Curioso também Cacami Lá atrás Chegou O café Ele fica o tempo Todo aí Pessoal O dia todo Vai alguma banana E alguma quileira Por dia Mas não tem problema Banana Tá na promoção Banana Maçã Sempre dá Sempre dá pra colocar Uma frutinha Pra eles E o dia Que eu não tiver Fruta Nenhuma Nem quileira Eu coloco arroz Cozido Eles comem bastante Também Uma vez ou outra Só pra eles não ficar Ah Mas eles ficam Mal acostumados Aí não Pessoal Eles complementam A dieta deles Com esse alimento Que eu dou Tem que falar Que faz mal Não faz não Pessoal Eles vêm Come a banana Deles aqui E tal E sai pro mato Sai catar Frutinha do mato Silvestre Catar bichinho Aí quando eles Não acham lá Que nem um dia Desse feio Desse Não que nem Assim né Mas quando o dia Tá chuvoso O dia todo Que é difícil De achar inseto E outras coisas Aí aqui Vira um refúgio Pra eles Eles ficam Mais tempo aí Já tem gente Querendo marcar Território Em cima do puleiro Não tá querendo Deixar os outros Sentar Por falar em Marcar território Não deixar os outros Sentar Pousar A Sabela Anjeira Não pousou aí né Pessoal E ela tem o ninho Bem pertinho Desse lugar aí Tá fazendo Na verdade Olha o tia preto Voltou Esse aí Fica a tempo aí né Toda hora A bicha tá aí Ah é o mesmo Acho que é Pessoal Por que Só pode Eles não aceitam Outro casal De trinca-ferro No mesmo local Cada território Cada pedacinho De mato aí Tem um casal De trinca-ferro Eles coabitam O argentino Com o verdadeiro Mas dois verdadeiros Na mesma mata Não fica E dois bico grosso Também não Dois argentinos Vamos ver Se esse ano Eu consigo trazer Um ninho Para vocês De trinca-ferro É muito Eles escondem Bastante Eu pelo menos Não consigo achar Não consigo achar Mas no passado Até achei Um filhote Mas nem Olha Nem sei se eu postei Para vocês Um filhotão Que caiu do ninho Agora ficou um tempo Sem ninguém Ué Parece que o sanhaço Bateu no puleiro Será que é isso aí Você lembra Quando eu resgatei Um sanhaço Que bateu Na tela De arame Caiu Com a asa Machucada Resgatei O bichinho Fiquei um tempo Com ele Aí soltamos E ele foi Embora Se curou A gente já curou Sanhaço Gralha Jacu Pica-pau Alguns a gente Acha no asfalto Quando está andando Atropelado E consegue Resgatar E alguns Aqui em casa Que se acidenta Bate na tela Ou coisa assim Olha aí a corte Fazendo a corte Eia Bicho bonito É dois machos Precisa fechar o pau Acho Choveu de novo Embaçou a lente Mas está dando Para ver os bichinhos Chupinzão Engrujado Se molhou De certo Agora está encorujadão Bem de pertinho Agora Ele parece Um corvo Né pessoal Olha Sanhaço Cinzentinho Molhado também Encorujado Bem de pertinho Aqui é um lugar Frio pessoal Quando chove Assim E molha Eles sentem um pouco Não é um lugar Muito quente Afinal de contas Nós estamos na cidade Mais alta Do Paraná Onde você mora Eu moro em Inácio Martins Paraná Pessoal Perto de Guarapuava Guarapuava Aí é A cidade mais conhecidinha Aqui Eu fico entre Guarapuava E o centro De Inácio Martins Sem aço Encorujado Voltando O sol Isso aí Já é de tarde Pessoal É na parte da tarde Já Não é bem No final do dia Mas Já é de tardinha E as abelhas O que aconteceu Com as abelhas Bem pessoal Tentei resolver Hoje eu vou dar Uma passada lá Para ver se as abelhas Foram embora Para ver se eu consigo Gravar lá Na Naquele espelho falso Lá as imagens Que é muito legal Porque eu mesmo Que gravo Quase encostando neles Pensa num Observador legal É lá no meio do mato Não tem tanto barulho Da serraria Mas a gente aqui Já nem incomoda mais O barulho Ó Que café verdadeiro Apareceu ali atrás Os canarinhos Os canários Ficam o dia todo Aí né Já tá mais de tardinha Pessoal Bem molhada Além A câmera Olha aí Mas tá dando Pra ver Certinho Ó Casado de De tié Esse não é tié Ué Esse é um tié sim Tá ruim Até eu me confundo Tudo encuridado no frio E já é de tardinha Final do dia Aí tá Chupinzão De novo Alguém Sinto em cima Da lente Da lente Pra gente vir E chovendo Pessoal Até molhada A pena Do chupinzão Lá Mas chuva Solou sol E fica aí Comendo Pessoal O dia todo Não esqueçam Pessoal Deixa o joinha Pra nós Esse foi um vídeo Longo Não sei Tá de parabéns Quem assistiu inteiro Porque normalmente O pessoal Não vê o vídeo inteiro Hoje em dia É muito agoniado O pessoal Começa a assistir Já passa pra outro Mas quem conseguiu Assistir inteiro Muito obrigado Tem que gosta Não tem Terreno Não que nem eu Sou apaixonado Por passarinho Quem gosta de ver Vê mesmo Um puleiro desse É muito legal Pessoal Nos rende Imagens lindas Fêmea Do Do Tié Canário Se limpando Da chuva Cabecinha molhada Vocês vejam Contrastos De cores Aí nós vimos Amarelo Preto Azul É Várias cores Marrom Cinza Tudo quanto é cor Umas cores mais intensas Outras mais apagadas Mas a natureza É a melhor pintura Que existe Tem assim Encorujado Molhadinho Câmera embaçada Já não é mais Aquela imagem Opa Começou a clarear Será que vai limpar o tempo Novamente Aí já ficou mais animado Corrichado Que bonitinho É bico grosso Veio Argentino Molhado Até que é um pinto Molhado Só que não Vamos se secar Chupizão Se chacoalhando Canarinho Canarinho sem aço Olha o verdadeiro É bicho velho Se atentando Então é isso aí pessoal Valeu Obrigado pelo like Um abraço E até a próxima E até a próxima